Uma outra coisa, tem um número crescente de homens hoje que por opção ou por falta de opção ficam em casa e são sustentados pelas mulheres, ficam em casa cuidando dos filhos ou fazendo nada ou fazendo alguma outra coisa, mas não trabalham e são sustentados pelas suas mulheres. Esse tipo de casamento que de alguma forma inverte uma situação recente da mulher e que acontece também até hoje, esse tipo de modelo, Pondé, você acha que já foi absorvido, que é encarado com naturalidade pelos atores desse modelo, pela sociedade ou ainda causa um certo estranhamento? Olha, acho que existem vários fatores aí. Primeiro, uma estatística mostraria que, sei lá, metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres ou mais da metade. Essa estatística, normalmente, ela está falando de famílias, por exemplo, que são monoparentais e que a mulher sustenta os filhos porque não tem marido, certo? Então, você está falando de um extrato social que tende a ser de médio para baixo, ambientes em que o cara, muito instável, nunca teve emprego, foi embora, sumiu, largou ela com os filhos. Então, eu acho que aí a estatística se mela e confunde com outro tipo de situação, que é um tipo em que você está da classe média para cima. Então, você está falando de pessoas que, normalmente, tiveram mais chances de estudo, de profissão. E aí, as causas de chegada à situação, melhor dizendo, as causas de partida, são as mais variadas. O cara pode ter fracassado profissionalmente por uma questão histórica da vida dele ou do que ele investiu. Ele pode ter tido, por exemplo, no caminho, uma depressão profunda, certo? Pode ser o temperamento dele que pode levá-lo a uma situação como essa, e a mulher ser mais ativa, ser mais focada na carreira. Então, eu acho que tem vários cenários assim. Porém, me parece que um principal problema nessa situação é que você não pode falar do mal-estar que essa situação gera. Essa situação gera o mal-estar, tanto é que é muito comum as pessoas mentirem. Ou mentem no sentido de dizer que aquela situação, o cara não é sustentado, ou mentem no sentido de dizer que está sempre tudo bem e ele está muito bem. O que, muitas vezes, não é verdade. Não é verdade. Tanto é que, por exemplo, para os filhos, muitas vezes tem problema na escola, quando fica muito claro que o cara não trabalha e não faz nada e a mulher que banca as contas. Então, do ponto de vista das gerações mais jovens, qualquer pai, qualquer pai e mãe de filha, está sempre atento para o sujeito que encosta na sua filha e que tem jeitão de que não trabalha. O pai e a mãe que disser que isso não é verdade é mentiroso. E por que essa tentativa de dourar a pílula e não dizer que não está tudo tão bem assim? Ah, porque hoje todo mundo mente, né? Porque tem que dizer que está tudo bem, porque se você não disser que está tudo bem, você é um racionário, patriarcalista. E aí tem essa baboseira toda que está em toda parte aí. Então, você não pode dizer, imagine você, em determinados ambientes, levantar esse assunto. Inclusive, porque se você levanta esse assunto, você pode, inclusive, criar uma saia justa para uma mulher que esteja numa situação como essa, sustentando um marido que não faz nada.